A lana é nota 10, a lana é nota 1000 A lana é genial, a lana é cabulosa Olha do jeito que ela anda, só usa saia curta Calça meia perna, cabelo arrumado Potinha sem meia, cinto sem fivela No braço tá escrito Alice MP Na barriguinha o meu rosto desenhado A frente do seu nome, ela foi meu sobrenome Calça rasgada, blusa desfiada Toda furadinha pra deixar ela fresquinha Calça rasgada, blusa desfiada Toda furadinha pra deixar ela fresquinha Pierce no umbigo e no nariz Na orelha alargador Será que tatuou? Será? Terereca, periqueta de gaiola Apagai o voador Alvendei o meu balô Até bunda tatuou Bundo, pressa, será? E ainda querem mais? Então vai! Tatua, 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 tatua o meu nome na pontinha dessa língua Tatua, tatua, tatua o meu nome na pontinha dessa língua Ai! Ahu! Zé, maguinho, tá estourado Tá estourado Alana? 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 Sumiu Pesadelo Tava dormindo Muito sono Acordei O que aconteceu? Não lembro Ah, pra lá Salve, salve meus queridos, minhas queridas Hoje é um dia muito especial Estamos aqui com o nosso baby sauro É o baby da família dinossauro Chegou novinho na BDA 15 anos, mas já era gigante Fala aí, parça Nas rimas, em tudo, LC Eu tô barbudo, naquela época eu tava Pelado na cara, tá ligado? Eu tava suavão 15 anos você já queria ter barba na cara, pai? Já, mano Você é louco, mano Eu sempre pareço mais velho 5 melhores batalhas do LC na BDA, tá ligado? Porra, satisfação Tô ansioso pra ver esses áudios aí, mano Você que é cria da BDA O que que você tá sentindo estar participando desse tags aqui? Mano, eu tô feliz, de verdade Eu tava muito ansioso ontem, tá ligado? Tipo, bate um filme na cabeça, mano Eu batalhei dois anos seguidos, mano E eu lembro que a primeira vez que eu fui na BDA Foi, tipo, realização de um sonho, tá ligado? Você já chegou sendo campeão, porra Foi foda Moleque, mano Mano, teve uma batalha com a Gajota naquele dia Que ele até falou de ovo maltine, tá ligado? Me deu uma zoada E, tipo, naquele dia Eu rimei, mano E todo mundo gritou pra caralho, tá ligado? Tava, tipo, todo mundo se conectou realmente com as rimas Eu lembro que eu escutava muito rap, mano Vindo pra batalha Então, quando eu ia batalhar Eu falava as referências dos rap que eu tava ouvindo, tá ligado? Não, mas você chegou com o estilo, você chegou com o estilo, mano O único, tá ligado? Tipo, assim É... Que é bem parecido com o do Emicida, mano Mas é do seu rei, tá ligado, mano? Isso aqui A galera ainda pesava na sua É, Alice, parece com o Emicida Não, mano Eu sempre achei que você, tipo Parada que eu tava copiando Não, mas nada a ver isso, tá ligado, mano? Você sempre teve seu estilo, mano Agressivo Com muita técnica, velho Brincando com as palavras, velho Hoje nós vai ver muita rima de qualidade, hein? Quebrada De verdade, mano É, Alice vs. Waderman, mano Batalha 99, cuzão Olha a minha cara ali, né? Devo mal focado, tá ligado E esse cabelinho aí? Ah, uma fase da minha vida, né? Uma das fases E agora essa fase sua das unhas? Uma fase da minha vida Gótico suave Você quer falar de sabotagem? É seu fim Meu talento é murra Pois eu tenho vários pitbull por mim Você é hater de internet? Aliado Esse aqui é o Frank Aguiar O pitbullzinho dos teclados Esse ele não pegou Seu fã quadrado pro LC que te quebrou Entrou no seu cérebro Real fã, sério pro Ele te picotou Você não, é São Paulo Matei a Engatou Tá ligado E Bota a mão pra cima Pesado pra caralho Fazer a sessão de rima Danço mediões Aqui eu faço linha Esse é o fã do Neuzinho Bati punheta na espinha Sabe o que faz? O que é o fã do Neuzinho? O que é o fã do Neuzinho? O fã do Neuzinho? Não me rebota Mário na volta os outros Eu não invejo MCs Sabe? Então pode pá Eu não invejo MCs Eu vim fazer minha própria carreira Carreira que você não vai cheirar Eita, pô Isso foi um ataque? Mano Foi uma O ataque do segundo round Mas tem uma história aí, mano Eu perdi Como foi, parça? Metralhou, tio Então, mas eu tinha perdido o primeiro round, mano E eu lembro que eu batalhava com uma convicção de tipo Vou passar, tá ligado? O primeiro round eu vou ganhar É porque o Raider, mano Ninguém tinha visto ele ainda Então E aí ele ganhou me atacando, mano O moleque chegou com o amor, velho Ninguém botava fé Moleque de óculos, branquilinha Carinha de nerd Boa carinha de rato, né? Cante LC versus Vick Baweb Quarta posição O seu talento é uma gota KK disparada Mas tão frustrado Quanto fazer uma disparada Você nunca entende Meu talento é disparada Diferente de quem só paga De quebrada Meu talento não é AK Eu também não tenho porte Se eu compro Glock e Saurus Eu só dou no Grupa Rossi Você tá ligado, Druta? Eu vou fazer protesto A rua não quer arma A rua só quer protesto A rua não quer protesto Tolice Se for fazer protesto Proteste contra a sua própria burrice Pra mim só se cair Não, mano Não sou protestante Nem que ignorante Por isso que eu tô rimando Tem que ser burro Com a cabeça abaixada E não tem mágoa Porque lá no sertão É só burro que bebe água Eu tô ligado, Druta Aqui é filosofia O Dic é da escola E nunca tem xenofobia Só burro que bebe água No compromisso Você que é burro E vota em quem faz acontecer isso Ó, você não entendeu? Meu mano, bate-pá O risco do bonito Na rima É o meu bate-pá Foi foda Que foda Mano, tinha uma rima Que ia ser depois dessa punch Que era Tipo, eu queria ser daltônico Pra não enxergar a color Desses Fernando Tá ligado? Nossa Tipo, saiu na hora E depois eu acho que uma mina Comentou e falou Mano, que da hora Essa rima, essa construção Eu fiquei mal feliz Pô, mano Na época do Fernando Collor Você nem era nascido, né, parço? Nem era Mas a gente tem influência De avô De pai Que comenta, né Que viveu a época E geralmente é um trauma, né, mano? A gente costuma lembrar O cara mexeu no dinheiro De todo mundo É, é um trauma muito forte, mano Então minha família Tá lá dentro Foda, tio Foi foda O Vick é foda Pra bater, né, velho? Você bateu nele Na modalidade dele, né, mano? O Vick é monstro Cante versus MC Caralho, mas essa aí faz Ó como eu tô, mano Tipo, ó Nossa, edição 57 Faz tempo pra cá, velho Tá ligado? Ó como eu tô agora Nossa, mano Olha ali, mano Cara cheia de espinha, velho Molecote total, né, mano? Yo, Vick do Kendrick Lamar Nessa fita é o campo O seu talento eu não vejo Nem com telescópio Hum, bom Essa aqui é a parada Você não pegou Então pode pá Kendrick Lamar Tem o rap no DNA No DNA No DNA De quebrei Se fosse modinha De matar imparinha Tem, tá ligado? É diferença, hein? De cabis, tem arrogância Que nessa fita Sem não ter a limitância Salve, Kendrick Lamar Nessa fita eu tô suave Quando o dedo do meio Tô pinte Don't kill uma vibe É tanta diferença Você tá ligado? Eu sou o Pique Kendrick Pode crer Eu sou o Kendrick Salve, Doc, pergresso Eita, na lá Amor malinha Mas eu fui embalado Nesse dia O primeiro round foi muito foda Tá ligado? E aí no segundo Eu acho que esse já foi o segundo round Então eu já fui embalado Do primeiro Você já tinha ganhado o primeiro? Não, já tinha ganhado E esse foi o de ataque Tá ligado? Já foi um pesado Geralmente Que foi da hora mesmo Foi o primeiro e o segundo Mano, foi sinistro Os dois rounds Nossa, era o beat do Kendrick Que ainda mandaram várias punts Isso é louco, tio Então, mano Isso aí faz falta, hein Você tem que voltar com tudo E você não pretende voltar Batalhar aí Mano, pretendo sim Mano, pretendo sim Mas eu acho que bem mais maduro Vai ser da hora Essa experiência pra mim Porque, mano Ali eu tinha 15, 16 Tá ligado? Eu acho que o tempo vai passando E cada vez mais Você vai amadurecendo No seu ciclo Assim, mano Vendo outras coisas Pensando de uma forma diferente Eu acho que hoje Eu entraria pra batalhar Não tão pilhado na competição Mas em como eu posso aprender Com o bagulho E me desenvolver da melhor forma Mano, foi quando, tipo, assim Que deu uma certa Rivalidade, né, mano A galera, tipo Mano, Alice e Leozinho agora Tipo, os caminharam é mais amigo Ficou mó clima Ficou mó climão E pior que você era amigão Viajava junto Tá ligado? Aí na batalha Cara, era mó bagulho De, tipo, guerra Da porra Galera gosta de botar pilha No bagulho Mas é dualidade Do bagulho Então a gente tem que entender Né, mano É isso A cara do Yuri ali, ó Ave Maria Você botou meu nome lá Pode crer Mas quem correu com as minhas próprias pernas Fui eu ou foi você? Falar de cara do Ele não entende Falar, gira bem Até o Leozinho aprende Vai tomar no segundo Vai se fuder Sua caminhada é tão grande Quanto a do Sassi Pererê Vai se fuder Isso é rima do freestyle Você tem menos uma perna E menos dez freestyle Só que minha meta Não é nove e meio Igual Sassi Pererê Só com uma perna Eu te nocauteio E você ganhou essa aí? Essa eu ganhei, mano Quanto que tá o placar aí Da história entre ali Sei e Leozinho Quanto tá aí? Não sei, mano Porque faz muito tempo Que a gente batalha Mas quando vocês pararam De batalhar assim Tipo, a contagem Você não sabe mais, ouvi? Eu nunca fui assim de contagem Eu sou muito esquecido Eu acho que se eu começasse a contar Eu ia esquecer Ah, os caras gostam de contar, hein, mano Mas, mano Foi muito tempo Muito tempo mesmo Porque a gente se conheceu, mano Ele me apresentou A Batalha de Cotia Que era perto da casa dele Ele que te motivou A conversar em lá Mano, porra Eu ainda não rimava nas batalhas Só rimava em casa assim Conheci ele num grupo de WhatsApp Aí, mano A gente começou a trocar ideia Fazendo os rolês Aí ele me levou na Batalha de Cotia, mano E aí eu batalhei pela primeira vez lá Tá ligado? Eu batalhei com ele Também o pau dele naquele dia E, mano Depois fui pra aldeia também Ele que deu um salve Deu um salve eu acho que no Lucão No dia, né, Lucão? Que massa Ele deu um salve no Lucão E falou, mano O amigo meu foi batalhar Viu de longe Eu consegui batalhar E ganhei naquele dia, mano Eu tenho uma gratidão Uma gratidão foda, mano De verdade Da hora demais, mano E é isso, cachorro E a primeira posição, hein Essa é lendária, hein, mano Essa virou um clássico, né, mano Tá com um milhão e pouquinho, mano Afemaria Nossa, essa aí virou um clássico Que louco, né, mano Que diferença O Yuri no beatbox, né, mano O Yuri, tipo, ele tá fazendo beatbox, mano Ele tá aí reagindo junto com o beatbox E sempre quando eu vou muito bem É quando o Yuri tá fazendo beatbox, mano É mesmo? É, mano É por causa que, tipo assim Rola aquela conexão de, tipo assim Encaixar no seu próprio flow Ele faz o beat Eu sinto que eu tô, tipo, mais rua, tá ligado? Sei lá Eu preciso fazer o bagulho bem melhor Não sei qual que é a vida, mano E no beatbox, o cara, tipo assim O Yuri já percebeu que ele tem a percepção De quando o cara tá fora do tempo Ele faz o cara ainda acertar Entrar no tempo Ele entra no tempo do cara ainda, entendi Cara, o Yuri é gênio Vocês que falam do Yuri na internet Fala vocês saberem, tá ligado? Porque o Yuri é gênio, mano Esse é o cara que chama todo mundo de playboy Mas é estroto Com vinte e poucos anos Não tô em emprego E só sabe falar da vida dos outros Fica estroto Não, 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 eu deixo rimar Em vez de chamar os outros de playboy Sai da batalha e vai trabalhar Na moral Não me chama de playboy Senão nunca mais te empresta aquele um real Na batida Quer dizer que é favelado E pede um real só pra comprar bebida É muito zoado no microfone Favelado, trampa Isso é malandragem Beber não é ser sujeito homem Essa é a diferença Meu mano, eu vou rimando Sei que bebe Mas eu que rima até os 51 anos E te mato Otário Esse é o ultimato Porque LC é o pesadelo de MC fraco Foi ataque Foi ataque Não foi resposta Foi tipo, mano Eu tava na raiva Foda isso Tava no mod da foda Porque você já tinha perdido pra ele umas vezes Já tinha perdido, mano E o Moita Todo mundo que já batalhou com o Moita Tá ligado disso, mano Ele te instiga, mano Ele chega a você Seu playboy desgraçado E grita Mano, e eu sempre fui muito fã do Moita Desde a época do Santa Cruz Eu também Porque ele é muito engraçado, mano Esse personagem dele é único, tá ligado Sim Tipo, playboy e os caralho E eu ficava muito puto, mano E tipo, a minha primeira batalha com o Moita Faz uns 3 Eu acho que 3 pra 4 anos, mano Eu era muito novinho O Moita foi uma vez Teve um show do Função RHK Lá perto da onde eu morava E o Moita foi, mano E tinha uma batalha lá E eu batalhei com ele E eu ganhei dele Eu tinha uns 12, 13 anos Sério? Você era mais novo que tudo, hein? Eu era mais novo que tudo E ele ficou puto, mano Ele falou Os caras que estão Porque era só quebrada Ficou putasso comigo Naquele dia, mano O Moita maior grande E o pequenininho Eu falei E você realmente era pequenininho Quando eu vim pra Barulheri, parça Você tava vendendo uns panos Lá na Batalha da Quadra Ó, lá Você tava vendendo uns bagulhadinhos Mano, pode crer É, parça E tipo, ele tinha se interessado Pelos panos E mano, na hora que eu olhei Uma criança conversando comigo Realmente, ele era pequeno, mano Tipo, em questão de um ano O moleque ficou maior que eu, véi Aí quando você colocou na BDA Eu falei Mano, eu acho que eu conheço você, véi É, mano Eu já conversei com você É engraçado isso É engraçado Porque as pessoas Passam muito rápido o tempo Passam rápido E as pessoas Elas sempre acharam Que eu era mais velho Tá ligado Então elas cobrassem Que eu parecesse ser mais velho Então tipo Eu tinha 13 anos É igual o Thiago Era carinha de criança Leozinho carinha de criança Você tipo Era uma criança Com cara de velho Então as pessoas Achavam que eu tinha A maior cota de rap Ó, eu comecei a ir pra rua Pra ver show de rap Eu tinha 10 anos Tá ligado Então hoje eu tô com 17 Então eu tenho 7 anos De caminhada de rap É porque Não porque eu sou velho É porque eu comecei Muito cedo mesmo Tá ligado Então família Se vocês querem que o tio Bob Ó, vou mostrar só um pouquinho Da minha careca Só um pouquinho Ó, meu Deus do céu Olha isso aqui Meu Deus do céu Que doideira Família Se vocês querem ver o tio Bob Com cabelo Coloque aí mano Como que é a hashtag Hein família Bob com cabelo De coração hein velho De verdade Queremos você de volta Em alta voltagem Nas batalhas Tá ligado Com sagacidade Com certeza Focado nas músicas mano E mano Você é um moleque Que tá com o nosso Desde o começo Nós temos o maior amor Por você Tá ligado Então mano Todo mundo aí Pede o Alicê novamente Na BDA Tá ligado mano Todo mundo quer ver Esse moleque de volta Tá ligado E é nóis porra Compartilhem aí mano Se inscrevam no canal E poucas ideias Tio Não, não Eu tenho vergonha É sério Tô de boa Tá bom Obrigado Bob com cabelo Tchau 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 Tchau